Como dissemos no início do programa, os estragos provocados pelas fortes chuvas que atingiram Aracatuba na madrugada de domingo e na noite de segunda-feira levaram a Prefeitura a decretar ontem à tarde situação de emergência na cidade. E quem conversa sobre isso com a gente é o secretário municipal de governo e gestão estratégica, Márcio Chaves Pires. Bom dia, secretário. Muito bom dia, Heloísa. É uma satisfação mais uma vez estar aqui no programa Cidade Aberta. De que forma a decretação de estado de emergência ajuda a cidade agora nessa situação complicada de chuva que a gente está? Olha, lamentavelmente, Heloísa, nós tivemos estragos no sistema viário da cidade com a queda de várias pontes que ligam os bairros da cidade, especialmente a área rural à área urbana da cidade. Nós tivemos estragos de grandes proporções no bairro Moarama e essa situação gera uma situação de anormalidade, razão da qual o prefeito decretou a situação de emergência. A situação de emergência nos leva a criar uma situação jurídica para que a Prefeitura mobilize todos os seus recursos e possa, inclusive, contratar de forma emergencialmente serviços para o repórter de todos os danos causados pelas chuvas. Então, nesse caso, a Prefeitura poderia conseguir, de repente, verbas estaduais e até mesmo federais de uma forma um pouco mais, com menos dificuldade para fazer justamente os reparos desses estragos todos? A situação de emergência, ela caracteriza um maior grau de sensibilização das autoridades estaduais e federais e, nesse sentido, o prefeito, sido sério, já esteve ontem reunido com o chefe da Casa Civil do Governador do Estado de São Paulo, o doutor Aloysio Nunes, onde entregamos um completo relatório dos estragos causados na cidade de Arasatuba e fomos solicitar recursos. Hoje, o prefeito também estará em contato com diversos órgãos em Brasília, inclusive no Rio de Janeiro, no sentido de obtenção de recursos para que nós possamos, o mais rapidamente possível, colocar a cidade numa situação de normalidade. O prefeito viajou ontem. Ele já deu para os secretários alguma posição a respeito do que ele já teria conseguido ou ele estaria prestes a conseguir? Olha, o Estado de São Paulo, na audiência que o prefeito teve ontem com o doutor Aloysio, destacou imediatamente um representante da Defesa Civil do Estado, que estará hoje na nossa cidade, a partir das 9 horas da manhã, percorrendo os principais pontos para que o governo do Estado possa referendar esse decreto de situação de emergência que o prefeito decretou. Então, a partir desta vistoria feita por um representante da Defesa Civil do Estado, é que nós estaremos, com certeza, viabilizando uma quantidade de recursos que irá nos auxiliar no pagamento de todas as despesas que essa chuva causou à cidade de Arasatuba.